Giovana! 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 Olha aí, Ben! Giovana! Olha aí, Ben! Giovana! Giovana! Não, não me alça aí, não. Não, ela gosta de alça ali e fala. Giovana! 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 Cadê Giovana? Giovana! Cadê Giovana? Giovana! Giovana! Não dói, dá pra levantar. Giovana! O senhor não brigou demais comigo lá porque eu não queria ver.